Tô aqui com o Alexandre Pequeno Pequeno, depois de um ano parado aí Tá de volta, de volta à sua casa aí Que é o Japão, né? Vai lutar aí no dia 30, né isso? 30 agora de outubro No Japão Open, a volta aí do Japão Open Quem que você vai pegar aí? Qual a expectativa dessa volta pro Japão? Fala galera do Tatame Tatame TV É, eu vou lutar agora contra o Leon Takeshi O lutador duríssimo O lutador que pegou meu cinturão Quando eu devolvi, fui pro K1 Ele tá com cinturão desde 2005 E ele nunca perdeu Já fez 4 defesas Pô, vou pegar esse japonês Que é um capo de teia E vamos ver o que vai acontecer, né? Eu tô bem treinado, preparado pra caramba Pra essa luta Fiz um trabalho mentalmente Entendeu? Tô bem condicionado Procuro dar tudo de mim nessa luta E conquistar o Japão novamente Você vencendo aí Você falou que pode estar aí De repente disputando o cinturão aí Do próprio evento contra o... Do Takeshi? Isso Se eu vencer essa luta Eu vou estar disputando o cinturão com ele No futuro combate Como é que você tá treinando? Pequeno, onde estão sendo feitos seus treinamentos? Você chegou aí um tempo pra ATT Vai treinando na ATT Vai fazer toda a preparação no Brasil Como é que vai ser a parte de treinamento? Como é que você tá sendo já, né? É, tô treinando direto, né? Tô fazendo a minha preparação Na seleção olímpica de wrestling Seleção brasileira, né? Lá com o Beto Leitão Porra, preparando a parte de queda De entrada Que isso é importante pra caramba E tô também treinando na... Dando uns treininhos na equipe da Budokan Onde tem atletas pra caramba E tô também fazendo um pouquinho também De trabalho na minha equipe Que é o clube de luta Lá tem excelentes professores Tem o professor Fofão Tem o professor de Muay Thai Professor de boxe Porra, da equipe E lá, porra, tô fazendo o treinamento todo Tô fazendo a parte de chão A parte de... De varitudo A parte de trocação E tô indo bem afiado pra essa luta aí Cara, o Takeshi você tava me falando Então, quando você saiu do Xotô Que você deixou o cinturão vago Ele conquistou o cinturão Então, vai ser um duelo aí De ex-campeões do Xotô Exato, porra Aí a imprensa toda japonesa falaram É, o pequeno É, porra Conseguiu defender o cinturão por sete vezes O Takeshi só é campeão mesmo Se ele venceu o pequeno Porra Aí pra essa luta eu tô me preparando bastante Pra trazer essa vitória pro Brasil É a volta do pequeno aí Pra quem tava desacreditado em você Você vai mostrar aí que tá de volta É isso aí, galera Tô bem treinado mentalmente E espiritualmente Que são o mais importante Valeu, pequeno Sucesso aí Boa sorte aí Valeu Obrigado